E aí, galera! No vídeo de hoje, eu trago aqui atores de novelas bíblicas que já namoraram ou que ainda namoram e que você talvez não saiba. Mas antes, eu quero te convidar a descer aqui embaixo, deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos lá! Começando pelo, entre aspas, casal mais recente, existem fofocas de bastidores que dizem que a atriz Letícia Almeida, que fez a Zenate em Gênesis, e o ator Juliano Laham, que fez José, tiveram um casinho durante as gravações da novela, e que isso teria resultado no fim do namoro do ator. No entanto, os dois negam que isso tenha acontecido. E falando em bastidores, foi nos José's Mandamentos que o casal Guilherme Winter e Gisele Thier se conheceram e tiveram um filho juntos. No entanto, o romance chegou ao fim. A atriz Rayane Moraes, de Os Dez Mandamentos 2, já namorou três galãs da Record. Douglas Sampaio, de A Terra Prometida, foi o primeiro deles, e esse relacionamento chegou ao fim cercado de muitas polêmicas, bem sérias por sinal. Ela também já namorou o Sidney Sampaio, que fez o Josué em Os Dez Mandamentos e A Terra Prometida, e também fez Apocalipse. E o mais recente namoro, que já chegou ao fim, foi com o ator Felipe Cunha, de Apocalipse, Lia, Jesus, e mais recentemente, a novela Gênesis. Rafael Sardão, que já fez José do Egito, Os Dez Mandamentos, A Terra Prometida, Jezabel e Apocalipse, é casado com a atriz Karen Mota, que fez A Mandiça em A Terra Prometida. Recém-assumidos, a atriz Pérola Faria, que fez muito sucesso em Os Dez Mandamentos e O Rico e Lázaro, está namorando o ator estreante Mário Brejeira, que fez O Gat em Gênesis. Voltando a falar da Letícia Almeida, a atriz é casada com o ator Bruno Doutro, que foi um dos irmãos de José, desde 2019, e eles têm uma filha. Ainda dentro da novela Gênesis, nós temos alguns outros casais, como a atriz Bárbara França e o ator Maurício Pitanga, a Thaís Melchior e o Alex Grulli, o jovem casal Henrique Camargo e Clara Gallinari, que, por sinal, quando eu estou postando esse vídeo, o namoro deles acabou, mas como são jovens, pode ser que eles voltem a qualquer momento, nunca se sabe. E também o casal formado por Marcelo Arnal e a Karen Marinho. Um outro casal que faz muito sucesso nas redes sociais é a atriz Rayana Carvalho, que fez uma das irmãs de Zípora e Os Dez Mandamentos, com o ator Gabriel Gracindo, que já fez A História de Esther, Rei Davi, A Terra Prometida, O Rico e Lázaro e Jesus. Por fim, e não menos importante, um namoro que durou cerca de sete anos e acabou em 2019, foi o do ator Rick Tavares, o primeiro Jusar do Egito, e a Marcela Barroso, de Os Dez Mandamentos e Gênesis. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Agora eu quero saber qual desses casais você ainda não conhecia. Escreve aqui embaixo nos comentários. Não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Muito obrigado, um grande beijo e até a próxima!